Essa aqui é mais uma pra tomar uma com certeza Alô, Gasson, traz cachaça pro cantor Não me precisava nada O repertório mais diferente do meu Brasil Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta O Gasson, traz mais um copo Que é aqui pra o meu companheiro O Gasson, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no meu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O Gasson, mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O Gasson, mais uma cerveja Que eu quero afogar Traz mais uma cerveja Traz mais uma cerveja Traz mais um copo Que chegou o Sabiá E DJ Raul Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta O Gasson, mais uma cerveja O Gasson, traz mais um copo O Gasson, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho Sim, 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 sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Sou um profissional papudinho De carteira na mão O Gasson, mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O Gasson, mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O Gasson, mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O Gasson, mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Nesse brinzeiro, cabaré Siga o meu Instagram Ronaldo Santos Forraldoidei O telefone é o 759-9972-4971 Ronaldo Santos Meu forraldoidei Isso é Ronaldo Santos ao vivo Meu forraldoidei É mais uma pra tomar uma Sucesso Homem, precisava não Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade O telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Nem dos momentos Só eu e você Que você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Só sem o irmão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo O que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo O que eu mais quero Vem me escutar Essa aqui é mais uma Pra tomar uma Esse é Ronaldo Santos Alguém pra falar de amor Alocação Pra as cachaças Pro cantor Até com a Oliveira Que vai no Bahia Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Nos lindos momentos São eu e você Que você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo O que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo O que eu mais quero Vem me escutar Distribuidora do Romildo Evato Bahia Félix Divulgações Pediu Divulgações O Moral de Brasília Canal Clube do Brega Dá uma das divulgações Qual é o Deton na original Canal Adostino está Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem Vou roubar O seu coração Eu quero logo ser julgado E a seguida condenada Ficar preso no seu coração Pois a minha felicidade É ficar atrás de atrás Sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela Onde vai ser a minha cela Eu nunca mais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio do amor Eu não quero a liberdade não Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão Muita o som Muita o som do Paredói Vamos tomar cachaça Até mais a hora, meu irmão Bora, Máximo Alcutor Vilmar Ferreira Divulgações O Potência de Tocantins Bora até o CTS Tinto Divulgações Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar O seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida Condenada Ficar preso no seu coração Pois a minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito de ser perdão E no teu corpo de donselo Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio do amor Eu não quero a liberdade não Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão Salão longo, visual Meu parceiro Palmo Urba do Canto Zé Fátima, Bahia ATS Som Meu parceiro Adrenilson Galega do Pastel JR Barbearia Parceiro Romário Tamo junto E pra tocar essa comigo Eu convidei ele Adelso Musical Coste de Gana Marcenaria Renasceia Dostina Bahia Tati Martins Esse é Ronaldo Santos E o forró doido E aí É mais uma Pra tomar uma Com certeza Sentado na praça Da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a bondomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sobredor Que só implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro te ama que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou te amar Adalvin Alô, garçom Para as cachaças Para o cantor E o guarantá Para as crianças Ronaldo Santos Eu falo E aí Jorge Para veículos Essa aqui é pra você, meu irmão Meu parceiro Júlio E a galera da alternativa Não se preocupe Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a bondomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sobredor Que só implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Eu juro te ama que não vou te esquecer A minha vida A minha vida sem você É tão ruim Por isso peço pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou te amar Adalvin Juro de ano Que não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Por isso peço pra você Voltar pra mim Eu sou um homem Vou te amar Até o fim É como diz meu parceiro Júnior Rocha Um prega é um prega E dois prega é nós embriagados Meu parceiro menino do Ibu Tamo junto, meu irmão Júnior Lima, saudados A minha galera de custódia em Pernambuco Tamo junto, meu irmão Essa aqui é mais uma pra beber Até deixar o pé da garra Esse é o Ronaldo Santos, meu porra Deu de aí A ouvir pra você Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias E sereno meu violão olhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Alô, Gasson Traz cachaça pro cantor A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Mas chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Depois dessa canção O René ia tomar mais outra Alô, Gasson Mais cachaça pro cantor Criança que é sucesso É mais uma pra galera Pra cachaça Ronaldo Santos e meu forró Doideari Não me precisava não Eu sei que é para me matar Olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Mar Desejar Deus é sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Não pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Geraldo Aposta Esportiva O Mário Valde As peças de serviços Espaço Fitness A minha academia Fátima Bahia Alternativa Meu provedor de internet Adostina Fátima E para o final Você que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Do mar Desejar Deus é sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Uiaia Tiguiou Uiaia Tiguiou Canal Nostálgico Meu parceiro Júnior Aquele abraço meu irmão Israel A galera da RecLive TV Estúdio Portal Pai Piranguense Foram Israel as produções Na canal de Possilver Seja Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você morrer Ao meu lado só resta A solidão Como fui bagoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu De vanar O mar de o daná Agamemnon Criança mais especial Meu amigo Barfeiro, Fábio, Reis Em Aracaju, Sergipe É raro, é o fã Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que o meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Sei que vou chorar De vanar O mar de o daná Pagamemnon 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 E essa aqui é pra minha galera Dos palenóis O nome do Santos E meu corredor E aí Arrume suas maras Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida All the time Mãe I am all the time Mãe Alternativa O seu provedor de internet Mãe Passando o Genivaldo Brito Em São Paulo Tamo junto Mãe Vai lá vai já Pro JF Arrume suas malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser minha Você vai ser a mulher da minha vida Isso aqui é Ronaldo Santos Ao vivo Do porra doido É mais uma Toma, toma uma Chuma, Marcelo Fui a bar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sentei com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui a bar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sentei com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga As melhores fotos é com ele O menino do drone Estorrado Adelso Martins Minha galera vacinaria Renascença e Adostina Tamo junto Isso é Ronaldo Santos e meu forró Doide aí Ao vivo fazendo aquele piseiro Cavalé É o Chico É mais uma pra tomar uma Ronaldo Santos Chama a Marcela Forró Forró Doide aí Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe me agradecer Sando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu atrizado E quando der volta E se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá dançada Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Com um forte abraço E eu vou te amar Mas tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe me agradecer Sando No seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me pagou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente Por lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do joelho Por na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente Por lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do joelho Por na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Alternativa é o seu provedor internet, o melhor da região Paribiré, Agostina, Fátima, Bahia Sigam meu canal oficial, no YouTube Forró Doidea e Oficial Se inscrevam, deixem o like Esse é o Ronaldo Santos, meu Forró Doidea É mais uma pra tomar um E essa aqui é mais uma pra dançar e curtir Ronaldo Santos e meu Forró Doidea Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Joga pra cima e vai, vai, vai Esse é o Ronaldo Santos, meu Forró Doidea Com forte abraça pros SDS Faça os bons, Maranhão Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido 7, 2, 4, 9, 7, 1, Ronaldo Santos e o forró doido é aí, ao vivo! E essa aqui é mais uma pra tomar uma pra falar de amor, Ronaldo Santos e o forró doido é aí, chama o Marcelano! Ele já viu esse orgulho em seu pescoço E toda noite você é só um peito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá bordando o seu azar Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá? Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse orgulho em seu pescoço E tudo novo você é só um peito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá bordando o seu azar Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Lucas Porte, MT Teclas, Júnior Faustino, Renaldo Santana Meu parceiro Pipita, meu parceiro Rony Abreu, minha galera de Posto Verde, tamo junto Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdido o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém Me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo Outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar E outra pessoa querendo E outra pessoa querer me usar Doutor Doutor me deu um pouco de atenção Seu dinheiro Pode ficar tranquilo Que eu sou vaqueiro Não preciso de muito Para viver bem Seu doutor Eu sei você é rico Você é fazendeiro Sua filha gostou aqui do vaqueiro E me quer por amor E não pelo que eu tenho Doutor me deu um pouco de atenção Preciso falar com você Sua filha ganhou meu coração Mas o que eu posso fazer? A gente tá ficando às escondidas Eu sei não sou o cara que queria Pra sua filha mais Minha pegada ela gostou Sou de família humilde Sou vaqueiro Mas eu tenho amor Seu doutor Eu quero a sua filha Não o seu dinheiro Pode ficar tranquilo Que eu sou vaqueiro Não preciso de muito Para viver bem Seu doutor Eu sei você é rico Você é fazendeiro Sua filha gostou Aqui do vaqueiro E me quer por amor E não pelo que eu tenho Seu doutor Seu doutor Eu quero a sua filha Não o seu dinheiro Pode ficar tranquilo Que eu sou vaqueiro Não preciso de muito Para viver bem Seu doutor Eu sei você é rico Você é fazendeiro Sua filha gostou Aqui do vaqueiro E me quer por amor E não pelo que eu tenho 7999724971 Chama que eu vou Trouxe com a avogada Raquejada do mundo nordeste Seu Ronaldo Santos E meu forró do janeiro Eu salto o play dj Eu salto o play dj Eu salto o play dj A galera tá gostando E dessa vez eu esturei Eu salto o play dj Eu salto o play dj A galera tá no clima E dessa vez eu acertei E essa aqui é mais uma composição Ronaldo Santos e meu forró do j Eu salto o play dj Olha que eu passo o dia todo pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho no capricho e na pancada Se liga no swing Respeita essa pegada Eu passo o dia pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho no capricho e na pancada Se liga no swing Respeita essa pegada Eu salto o play dj Eu salto o play dj E a galera tá gostando e dessa vida eu chorei E solta o play DJ, e solta o play DJ A galera tá no clima e dessa vez eu acertei E solta o play DJ, e solta o play DJ E a galera tá gostando e dessa vida eu chorei E solta o play DJ, e solta o play DJ A galera tá no clima e dessa vez eu acertei Alternativa Provedor Seu Provedor da internet, Fado, Madoshini, Paripiranga Academia Espaço Fitness, Fado aí Fala Sebastião Fala que eu passo o dia todo pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho no capricho e na pancada Se liga no swing, respeita essa pegada Eu passo o dia pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho no capricho e na pancada Se liga no swing, respeita essa pegada Eu solta o play DJ, e solta o play DJ E a galera tá gostando e dessa vez eu estourei Me solta o Play DJ, me solta o Play DJ A galera tá no clima e dessa vez eu acertei Me solta o Play DJ, me solta o Play DJ E a galera tá gostando e dessa vez eu estourei Me solta o Play DJ, me solta o Play DJ A galera tá no clima e dessa vez eu acertei E essa aqui é mais um sucesso Pra galera tomar cachaça Pra beber até deixar o pé da gata E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Vou tocar o seu corpo e viajar no céu Beijo sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijo sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se encontrar Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo e viajar no céu Beijo sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o seu corpo e viajar no céu Beijo sua boca, tem sabor de mel Tocar o seu corpo e viajar no céu Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Meu parceiro Nathan, da Bob e Ousadinha Estoura aí, meu irmão A minha galera no Instagram Ana Paula, Ana Lúcia, Tais Lani Meu parceiro Aleph, é show! Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim E essa aqui é mais uma das minhas composições Ronaldo Sassi, eu vou rolando ele aí Amo a Marcela, ao vivo aí Minha mulher me deu um mora Disse que não tem valor Me jogou da porta pra fora Desprezou o meu amor Penso que eu ia sofrer Penso que eu ia chorar Tô indo pra vaquejada E lá mesmo eu vou ficar Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Me siga no Instagram Arroba Ronaldo Santos, forró doide aí Arroba forró doide aí Se inscreva no canal do Youtube Forró doide aí oficial Minha mulher me deu um mora Disse que não tem valor Me jogou da porta pra fora Desprezou o meu amor Penso que eu ia sofrer Penso que eu ia chorar Tô indo pra vaquejada E lá mesmo eu vou ficar Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Vaquejada sim, vaquejada sim É o remédio pra esquecer mulher ruim Chega o fim de semana, vou chamar a galera Pega com os parceiros, usa o celular dela E para cima as pratos, vou fazer uma transmissão Recola aqui novinha, que hoje vai ter paredão Mensagem entregue, mensagem visualizada A novinha confirmou que hoje a noite nós em brasa Mensagem entregue, mensagem visualizada A novinha confirmou que hoje a noite nós em brasa Tem a Rana, Juliana, Isabela e a Marcela A Claudinha e a Juju, eu vou falar pra ela Porque aqui na farra, ela me aceita Liga esse paredão e traz cerveja aqui pra mesa Mensagem entregue, mensagem visualizada A novinha confirmou que hoje a noite nós em brasa Mensagem entregue, mensagem visualizada A novinha confirmou que hoje a noite nós em brasa Sucesso, Paulo, Impressão e meu parceiro, compositor, Muto Alex Chega o fim de semana, vou chamar a galera Pega com os parceiros, usa o celular dela E para cima as pratos, vou fazer uma transmissão Recola aqui novinha, que hoje vai ter paredão Mensagem entregue, mensagem visualizada A novinha confirmou que hoje a noite nós em brasa Mensagem entregue, mensagem visualizada A novinha confirmou que hoje a noite nós em brasa Tem a Rana, Juliana, Isabela e a Marcela A Claudinha e a Juju, eu vou falar pra ela Porque aqui na farra, ela me aceita Liga esse paredão e traz cerveja aqui pra mesa Mensagem entregue, mensagem visualizada A novinha confirmou que hoje a noite nós em brasa O Sérgio mais apaixonado do meu forrador, né? Esse é Ronaldo Santos, alguém pra falar de amor Alô, amor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Já faz tanto tempo que você me deixou Você jogou fora os carinhos meus Tentei ser legal, mas sempre me enganar Ligo pra você Só caio na caixa postal Alô, amor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar O programa toca tudo Meu parceiro Carlos César Andrade A sua FM, tamo junto Alô, amor, amor, fale comigo Alô, amor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Já faz tanto tempo que você me deixou Você jogou fora os carinhos meus Tentei ser legal, mas sempre me enganar Tentei ser legal, mas sempre me enganar Ligo pra você Só caio na caixa postal Alô, por favor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Fábio Zanin O navio de vocações A minha galã de São Paulo Tamo junto, hein? Bora, Fabinho! Espera o Ronaldo de Santos aí, meu parceiro Genival do Brito E Santos, São Paulo Dando força ao nosso trabalho Tamo junto, meu irmão Deus abençoe! E essa aqui é mais uma pra dançar e curtir Ronaldo do Sércio, meu forró Olha aí O Sércio, barões da pesadinha Falei que eu tô confujo da tua cara E não quero te viver de graça Eu digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falei que eu vou correndo te encontrar Falei que eu tô confujo da tua cara E não quero te vender de graça Eu digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar RONALDO SANTOS 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 RONALDO SANTOS